Jesus está voltando, Jesus está voltando para buscar a que ele é verdade O que é que ele está voltando, quem tem que iria se a morte não terá Jesus está voltando para buscar a que ele é verdade O que é que ele falou, quem tem que iria se a morte não terá Aleluia, aplausos em Jesus Amém O que é que ele falou, quem tem que iria se a morte não terá Eu falo que eu quero agradecer e eu me importo sempre Eu me importo sempre, eu me importo sempre Me importo sempre Luciano Almeida De graça recebi De graça, Thay O bom que Deus te deu Não foi feito para ser cobrado A palavra que você prega O louvor que você canta Aquilo que vem do alto Não vem de você Mas vem do Pai Jesus disse De graça você recebeu De graça De De graça você recebeu 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 Uma serpensa inalimental Tudo que fez seu amor Se dupla intenção O sentimento de cuidar dos seus Dos seus filhos feridos O mirado em pedidos Nem onde trata Jesus recebeu Nenhum confeta comprou Para abençoar os seus Falou do medo ensina a salvação É interna aos seus filhos feridos O mirado em pedidos Que graça recebeu Que graça você dá O dom que Deus te deu Novo efeito pra segurar Que graça recebeu Que graça você dá O dom que Deus te deu Novo efeito pra segurar Novo efeito pra segurar Jesus não foi meu ser maior Apenas com Jesus Tudo que fez seu amor Sem dupla intenção O sentimento de cuidar dos seus Nas vidas O sentimento de cuidar dos seus Novo efeito pra segurar 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 Que graça você dá O dom que Deus te deu Novo efeito pra segurar dos seus Novo efeito pra segurar dos seus Uma certa vez, o irmão de uma igreja muito grande, muito conhecido, e continuou a parar fazer um louvor, como disseram lá. E ele olhou para mim e falou assim, quanto é que você mora? E eu lembrei ele e falei assim, a palavra de Deus não pode ser colocada. Porque muitos acham diferente, porque tem uma porta que precisa ser pago para louvar a Deus. Porque nós estamos aqui nos aparecendo não. O nosso propósito não é desaparecer. O nosso propósito não é porque você sai daqui falando, o guitarrista toca bem, o tecnologista toca bem, a palavra de dois sermatistas, o baterista sim, 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 o baterista sim. Oense não tem maneira a undece define, o baterista sim, 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 o baterista sim. Se pagar X Porque é personalismo Eu quero saber Onde está essa palavra na vida Aí vem aqui Usa os versículos da palavra Para dizer que vai Eliminar as vidas Ele está cobrando Jesus Ele não ensinou isso Ele falou com os seus versículos Vocês receberam o meu estudo de graça 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 De graça, receber, de graça, vai! E o seu pé Quando está nessa palavra Por que está comprando O que você não comprou? Quem matou o preço foi Jesus Está para nós ter amado A muitos Não se analise o povo Jesus falou Vigem-se na minha cidade Olhem dois em dois Não é que ovo nem prazo Não é que nada Pregue somente o rei dos céus Se ficar chateado comigo O problema é seu Eu estou aqui para falar A verdade do evangelho Eu quero que você estivesse escondendo Aparece do que você aprendeu com o mundo Busque de Deus Eu quero que a palavra de Deus É só um som que você escendeu É só um som que te ensina todas as coisas Se penses aqui ninguém te ensina em nada Quem está aprendido com os homens Os homens querem ensinando tudo o que querem para vocês Que vocês tenham servido e colocado a sua vida na prática Mas não é vontade de Deus Pregue o evangelho de graça Louve de graça Faça tudo de graça Porque o que você vai apresentar não é seu, mas é do Senhor E no último dia será cobrado em você Qual o seu intuito de estar na presença do Senhor? Edificando a banda, evangelizando Qual o seu propósito? É ganhar dinheiro, fazer fama, ficar conhecido Se aparecer, vou fazer com que o Senhor apareça Louve de graça, não me deixe de ser glorificado Qual o seu intuito de estar na presença do Senhor? É ganhar dinheiro, é fazer satisfação de sua carne Ou é exatamente ganhar filhos para o reino dos céus?